do MPLA Partido do Trabalho, o Comitê Central reuniu no dia 20 de setembro de 1979 para eleger o Presidente do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho, perante a memória inolvidável do Guia da Revolução Angolana, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, Presidente, Dr. António Agostinho Neto, perante a memória dos heróis tombados pela conquista da independência e pela defesa da dignidade e dos objetivos sagrados da nossa luta, perante todos os homens, mulheres e crianças do nosso povo, juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional as leis que regem e regerão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a integridade da nação, caros convidados, camaradas. Submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimónia solena de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, Funções que vinham sendo desempenhadas com brilho e invulgar, com dedicação, coragem e perspicácia de estadista genial pelo nosso querido e saudoso camarada Presidente Neto. No mesmo dia em que os reforços de Luanda se juntam aos companheiros de armas, os homens começam a combater às portas da antiga Nova Lisboa. A UNITEC controla o aeroporto. Destruição e morte. Centenas de civis são assassinados por causa da cor partidária. A UNITEC canta vitória nos primeiros dias. As nossas forças causaram já, as forças inimigas, várias centenas de mortos e feridos. Convido, pois, o Presidente da República Popular de Angola, o Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos, o Presidente da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, a assinarem os Acordos de Paz para Angola. Neste momento, José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi vão assinar os Acordos de Paz, como acabou de referir o Primeiro-Ministro. E este é, de facto, um momento histórico, um dos momentos mais importantes na história de Angola, sem qualquer sombra de dúvida. É também um momento alto na história do Portugal contemporâneo. De facto, ao mediar com sucesso este processo de pacificação em Angola, Portugal assume e consegue uma projeção ímpar na cena internacional. Por um lado, porque a guerra em Angola traduzia, de certa forma, um conflito entre as duas superpotências mundiais, e os Estados Unidos e a União Soviética aceitaram o papel de Portugal e assumem compromissos, como seja, ou não enviarem mais material atual para Angola. Mas, além disso, Portugal fica na posição de padrinho, por assim dizer, do renascimento de um país como Angola, que tem todas as potencialidades para vir a ser no futuro a grande potência regional da África Austral. Poderá dizer-se que o futuro da África está a passar por Portugal neste momento. O Primeiro-Ministro Gavaco Silva convida José Eduardo Santos a convidar a Sona Savimbi e, finalmente, após uma exibição, o exibição consuma-se. Um momento aplaudido por todos os presentes nesta sala. Dito que o próprio Primeiro-Ministro Gavaco Silva... ...com a participação da UNITA, um período de transição controlado por uma comissão conjunta político-militar e a formação do Exército Nacional Angolano. Com a cessação das hostilidades, já em vigor desde 15 de maio, e a confirmação do cessar-fogo, termina a guerra civil em Angola, que desde a independência opôs as forças governamentais, FAPLAS, aos guerrilheiros da UNITA. Os dois exércitos serão desmobilizados e, a partir deles, serão formadas as Forças Armadas de Angola, com um total de 50 mil efetivos subordinadas ao poder político. A UNITA adquire imediatamente direitos políticos como partido concorrente às eleições, usufruindo da liberdade nesse âmbito. As eleições para a nova Assembleia Nacional e o Presidente da República deverão ser realizadas de 1 de setembro a 30 de novembro de 1992. No entanto, a mediação portuguesa e os observadores norte-americanos e soviáticos recomendam que tenham lugar em setembro. A ANGOLA O melhor presidente da Angola é José Eduardo Santos, porque ele fez o máximo no tempo de guerra, é capaz de fazer o melhor no tempo da paz. É o único que garante alguma coisa para o povo angolano. Viva Angola! Viva Angola! Viva o povo do Uambo! Viva o povo do Uambo! Viva! As pontas partidas Nem quero falar É mesmo cedo Ficaram feridas Mesmo no olhar E como quero certeza Que lutas saídas Não mais vão voltar É mesmo cedo É mesmo cedo E quando nós atravessamos O rio Lomba Os nossos Combatentes das FAPLA Sob o fogo das armas da UNITA Atravessaram o rio Lomba E foram hostear A bandeira da república e do MPLA É uma vinga A bandeira da UNITA A ataque que vem É sábado Mas nunca é esperado O residenciam Não conseguem Mastar o entusiasmo Para mostrar o rio Lomba Eles lutam, mas quase sem respeito para as caixas que voam para a cidade. 20 quilômetros de Quambo, a batalha é reagindo para o controle da cidade de Quambo. É ali dentro da governança de segurança perimente. Nas primeiras horas da manhã, 1,000 guerrillas de Unita tentam tomar o tempo. A hora que as câmeras chegam, o governo... ... 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